Olá, eu sou a Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou mostrar como que eu fiz a sacolinha de TNT do aniversário do meu filho, três aninhos, Gustavo, e do tema universo, galáxia, planetas, foguetes, essas coisas. Eu peguei esse TNT, ele é um TNT grosso, não tem ele de todas as cores, mas no preto e no branco tem. Ele é gramatura 90, então ele não tem transparência, a transparência dele é mínima. Então, eu peguei uma peça de 62 por 30 de altura, dobrei ela ao meio, dobrei ela ao meio, e aqui eu pensei aonde que ia ficar as alças. Então, eu medi, deixa eu ver de cada lado, eu não tinha medido antes, é sete, eu peguei sete centímetros de cá, sete centímetros de cá, e fiz esse risquinho dos dois lados, olha, eu fiz o risquinho pra colocar a alça. A alça, ela tem 40, 50, ela tem 50 centímetros, vou precisar de duas alças de 50 centímetros, mas pode ser uma fita de cetim, uma fita de gorgurão, é porque a alça eu acho mais barato, sabe? E ela é mais resistente. Então, eu vou vir aqui, vou colocar do lado de dentro, mas você pode colar também, se você achar melhor. Vou colocar aqui as alças. Eu vou fazer a máquina, mas você pode colar, fique à vontade. E eu costurei, olha, coloquei do lado avesso, e aqui tem essas marquinhas, mas isso aqui sai com facilidade, porque esse é sabonete. Aí eu vou virar o pano, porque o TNT grosso, ele tem lado, ele tem esse lado mais brilhoso, é o lado direito. E esse lado mais, olha, a diferença. Aqui que você sente o relevo, esse lado é o avesso dele. Aí aqui eu vou vir, olha, e vou fazer a costura aqui em L, e aqui. Aí, eu vou fazer, fiz o L, deixa eu colocar certinho pra vocês entenderem. Fiz o L, costurei assim e assim, né? Porque aqui é a parte dobrada. Vou pegar, vou pegar aqui o fundo e vou fazer assim, ó. Esse aqui é o fundo, olha, o fundo da sacola. Olha, o fundo da sacola. Opa. E aí, aqui, eu vou vir com uma reguinha. Vou medir quatro, quatro centímetros da ponta até aqui. E eu vou vir e vou fazer um risco. Aí você pega assim a régua, faz o risquinho. Vou fazer nessa ponta e vou fazer nessa ponta aqui também, ó. Quatro centímetros da ponta. Aí você faz um pontinho. Eu é que eu já tô acostumada, eu faço no olho. Porque eu quero minha bolsinha mais larga, o fundo, pra cabelo personalizado. E aí, eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Olha, fiz as costuras. Eu falo que fica umas orelhas. E agora eu vou virar do lado direito. Do lado certinho, né? Pode fazer também em feltro, em tecido. Um tecido que não desmancha, sintético, né? Que você pode queimar as beiradas. E pronto, você vai ter uma sacolinha com esse fundinho assim, ó. Agora, que ela vai ficar tipo sacolinha de papel, sabe? Com aquele fundinho. Eu vou enfeitar. Eu vou colocar um foguete, que eu já expliquei. Esse foguete, ele tem oito centímetros assim. Fora o foguinho. Então, eu fiz ele em feltro, colado mesmo. Colei com cola silicone. Fiz as camadas. Fiz uma camada de azul marinho. Aí, eu vim com esse azul claro. Fiz as camadas. Eu tinha esse corino. Fiz. Vou colar. Eu vou colar ele com cola quente mesmo. Vou colar a lua. Que eu também... Igual eu falei com você, gente. Eu pego essas coisas no Pinterest. É super... É fácil, sabe? De você pegar lá, ó. Essa é de... Corino brilhoso. Glitter, né? De corino glitter. De feltro. Do material que você tiver. E pra finalizar, eu vou colar, colocar... Aí, eu vou colar tudo com cola quente mesmo. E pra finalizar, eu vou colocar essa tag. E vai ficar assim. A... Deixa eu mostrar vocês melhor. A sacolinha para colocar os personalizados. É assim que eu vou usar ela. Gente, muito, muito obrigado. Beijos. Tchau. Ah, me siga também lá no meu Instagram. Lilia Ferreira Arts. Eu deixo sempre aqui o link na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.